Simpsons Gamer Hoje o vídeo é de GTA Sei que você vai gostar, sei que você vai gostar Hoje o vídeo é de GTA Sei que você vai gostar, sei que você vai gostar Fala galera, beleza? Simpsons Gamer com vocês mais uma vez Aqui no GTA V galera Para fazer uma corrida de BMX Uma corrida muito louca com a galera E está aqui comigo o Pirralho Fala Pirralho, beleza? Beleza tio Simpson Deixa eu te perguntar uma coisa Sabe o que a minhoca falou para o minhoco? Não sei não Pirralho, o que falou? Você minhoquece Essa foi da hora hein Pirralho Caramba Vamos lá galera Vamos ver a galera aqui Que vai correr com o tio Simpson Não vai apostar uma micharia não tio? Espera aí, deixa eu só Consertar aqui, vamos ver aqui Venceu seis É, eu acho que Acho que dá para a gente ganhar hein Pirralho Vai tio, eu acho que dá sim tio Simpson É, o tio Simpson foi Perdeu muita corrida também Mas eu ainda estou melhor do que eles parecem Vamos ver Nossa caramba, essa corrida aqui é danada Só não começa a ser achando Corrida em cima de container Fogo Vamos ver Não sei se está fantasma Ih, não está fantasma Galera, olha só Ih, caramba Já deu merda Já começou fazendo cagada né tio Simpson Ah, estamos em primeiro Estamos em primeiro Vai, não erra Não erra Certinho Vai certinho tio Simpson Vai certinho tio Simpson Certinho Ah Caramba Caiu fora tio Não chegou no container Vamos lá Vai que dá agora, vai lá Agora eu acerto Vou cantar uma música aqui tio Por causa das vestagens tão bestas Umas bobagens tão boas Você me largou e eu Depois eu canto o resto tio Simpson Que isso pirralho Ah, morreu Eu só cantei Você precisa distrair um pouquinho tio Simpson Você está muito tenso Aí eu canto para o senhor Ficar tranquilo e ganhar Caramba Nós estamos na frente pirralho Olha só Então tio É porque eu estou distraindo o senhor Por isso Tem que descer esse prédio todo aqui Caramba Quando o senhor fica nervoso O senhor não ganha Estamos na frente cara Estamos em primeiro É isso aí tio Segura a posição Vê se a gente ganha essa bagaça aqui A galera veio jogando na live Tio Simpson é ruim pra caramba na live Porque eu fico É verdade tio Responder nos comentários galera Ih caramba Não é só na live não tio Aqui também Isso aqui jogando aqui mais tranquilo Aqui eu até consigo ganhar umas corridinhas galera Você está dando a sorte Consigo sim ganhar alguma coisa Não sou o melhor não mas De vez em quando eu dou uma sorte aqui E ganho umas corridinhas Né pirralho É isso aí Só na baia da cagada mesmo Cagada não pirralho Tio Simpson consegue ganhar uma sim Vamos lá Estamos chegando Estamos chegando? Então nada cara Falta muita coisa ainda Só se não quiser tio Simpson Ih a galera está passando ali hein Caramba Essa já está no papo tio Simpson Só vai ganhar Só se eu não errar Vamos lá Vamos lá Vamos de primeira Vamos de primeira Essa rampona aqui é difícil Vamos Vamos Ah que isso Ih morreu 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 Vamos agora Aê Olha ali Chegada Tio Simpson em primeiro Uhul Aê Tio Simpson É nóis Ah Tio Simpson ganhou a corrida De BMX BMX Não é pirralho É BMX Olha só galera Esse daí está achando que tem que ser distância Para pular ali Ali tem que empinar Ih ele errou Tem que empinar para poder Cair lá em cima do prédio Tem que empinar Eles não estão empinando Aí não vai conseguir Ó alguém já conseguiu Teve um lá que chegou em segundo Esses daqui agarraram Não conseguiram Eu acho que eles vão tomar a INC Tio Simpson Eu posso tocar aquela musiquinha do INC Para eles Mandar um salve aí para o Zeus Que participou dessa corrida com a gente Zeus é zica tio Foi muito da hora Depois a gente vai fazer mais corridas sim Zeus Vou te passar as manhas Zeus é legal Tio Simpson não sabe muita coisa não Mas eu consigo fazer Aí Zeus Aprende com o tio Acrobacia de bike Aí você vai ficar noob igual ele Vamos lá Tem que empinar galera Eu estou brincando tio Simpson É brincadeira É vai dar INC para esses daí Ficamos em primeiro galera E é isso aí pessoal Espero que tenha gostado do vídeo Se gostou Deixa o seu like Não se esqueça de inscrever no canal Você que está chegando agora Veja os vídeos anteriores galera Que estão bem divertidos É um vídeo novo Todos os dias Às 18 horas galera Aos finais de semana temos live A partir das 15 horas E é isso aí galera Beleza Beleza Valeu Fui Deixa o seu like Deixa o seu like aí Se você viu até aqui É porque tava legal É porque tava legal Deixa o seu like aí Compartilhe o vídeo E se inscreva no canal Tchau 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 Tchau